É o seguinte, eu estava aceitando o fato de que você era um homem com a missão de matar o velho Silas. E então eu fui surpreendido pela minha amiga senhorita Catherine Pierce. E então eu comecei a pensar que não tem como ser coincidência. Então, o que sabe? Demorou muito. Desculpe, tive que tirar a flecha da minha espinha. Obrigada mesmo. Não queria uma pista da Catherine Pierce? Tá aqui o nosso cara. Pode me torturar, mas não pode me matar. A maldição do caçador vai te atormentar. Vai valer a pena. Ele tem razão, não podemos matá-lo. Mas isso não quer dizer que a gente não possa cortá-lo de pouquinho em pouquinho. Até a dor ser tanta que o seu cérebro apague para ter um pequeno momento de alívio. Aí o curamos. E fazemos de novo, e de novo, e de novo. Você é terrível. Obrigada. Eu estava caçando vampiros no Colorado. Catherine me encontrou e disse que me ajudaria a achar o Silas. Ela sabia sobre a marca do caçador e a cura. Como? Tinha uma pessoa infiltrada. Uma lobe-se-o-amém. Amiga do professor. Ele. A amiga do Tyler Lockwood. Eu sabia que ela não prestava. Onde ela conheceu Catherine? Nova Orleans. É tudo que eu sei. Bom, vamos jogá-la no poço. Ele morre de fome. Não temos culpa. Vamos achar a Bonnie. Temos uma pista da cura, Damon. Eu vou achar. Mas eu acho que não se importa. Você não queria que a Helena fosse humana mesmo. Eu queria a cura para a Helena, porque ela queria. Pode achar que eu tenho medo de voltar, mas não tenho. Porque eu sei o que ela precisa. Que eu leve a melhor amiga dela para casa. Eu vou achar que ela precisa.